Olá famílias, tudo bom? Vamos gravar a nossa rotina? Na segunda-feira, depois de ouvir o vídeo da historinha, vocês vão encontrar a borboleta. O que vocês vão fazer? Vocês vão molhar o dedinho na tinta guache e carimbar as bolinhas. Quer colorir o resto dos desenhos com giz de cera? Pode. Na terça-feira, nós vamos trabalhar um pouquinho a família. Então, nós vamos montar a árvore da família. Quem são as pessoas da família que moram com você? Então, é você, a mamãe, o papai, os irmãos, vovó. Então, vocês vão conversar com a mamãe e vão desenhar aqui o rostinho da família de vocês. Pode colorir, tá bom? Na quarta-feira, nós vamos fazer um pouquinho de arte. Então, cada criança vai encontrar no kit a folha com a inicial do seu nome. Então, eu quero que vocês passem o dedinho, né? Fazendo o contorno da letra. Depois, vocês vão fazer bolinhas de papel crepom e colar em cima do risquinho da letra inicial do seu nome. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar a idade. Quantos aninhos vocês têm? Então, aqui tem um bolo. Primeiro, vocês vão colorir esse bolo, né? Eu quero que deixe ele bem gostoso, bem colorido. Depois, vocês vão pintar as velinhas. Por exemplo, tem dois aninhos? Pinta duas velinhas. Tem três aninhos? Pinta três velinhas. Dentro desse quadradinho, você vai fazer bolinha de papel crepom referente à sua idade. Se você pintou três velinhas, três bolinhas. Certo? Na sexta-feira, nós vamos brincar. Então, vocês vão pedir para a mamãe ou o responsável, né? Montar um circuito. Esse circuito pode ser feito com almofadas. Vocês vão passar no meio. Pular a almofada. Pode ser com cadeiras, com bancos. Lá fora, no quintal. Passar fita no chão. E andar por cima. Colocar a garrafa pet no chão. E passar no meio delas. Da maneira que achar melhor. E o que tiver de material disponível em casa. Tá bom? Beijo e até o próximo.